Opa! Simora! O caranguejo não é peixe, o caranguejo o peixe é, se não fosse o caranguejo não se dançava em magé. O caranguejo não é peixe, o caranguejo o peixe é, o caranguejo perna fina não aguenta o balancé. O caranguejo não é peixe, o caranguejo o peixe é, o caranguejo perna fina não aguenta o balancé. O caranguejo não é peixe, o caranguejo o peixe é, eu já vi o caranguejo sentado e lavando os pés. O caranguejo não é peixe, o caranguejo o peixe é, eu já vi o caranguejo sentado e lavando os pés. O caranguejo não é peixe, o caranguejo o peixe é, eu já vi o caranguejo namorando umas mulher. O caranguejo não é peixe, o caranguejo o peixe é, eu já vi o caranguejo namorando umas mulher.